Olá meu povo, tudo jóia com vocês? Hoje eu vim aqui com essa cara limpa pra poder gravar um vídeo que eu não gravo muito aqui no canal, que é de maquiagem O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vejo muito pessoal gravando aí do lixo ao luxo Então eu tô aqui ó, toda acabada O cabelo deu uma jeitadinha, tá com chapinha Mas ele vai ficar muito mais bonito no final do vídeo Então segura aí que vocês vão ver Antes de começar o vídeo, não esquece de me acompanhar em todas as redes sociais De se inscrever no meu canal aqui embaixo Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever Clicar no sininho que tem do lado pra ativar a notificação E me acompanhar lá no Instagram, arroba CuriosaJu Porque lá ó, é tudo em tempo real Então o vídeo de hoje, vamos transformar essa vida de mãe A gente não tem tempo pra muita coisa Inclusive estou gravando o vídeo, vou mostrar pra vocês aqui onde é que a Alice está Ó, ela tá aí de costa pra vocês Porque a iluminação aqui é forte Eu não sou nenhuma expert em maquiagem Na verdade eu nem sei me maquiar, né Eu dou aquela engabelada assim Que é pra vocês acreditarem que eu tô bonitinha Que eu tô arrumadinha, que eu sei me maquiar Mas eu não sei Então esse vídeo não é pra ensinar maquiagem É mais pra incentivar aí as mães a ficarem mais bonitinhas Se cuidar de vez em quando Tá? Então bora lá Do lixo ao luxo Tá? Então bora lá Tchau. 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 Então, assim ficou a maquiagem, e aí, gostaram? Mas só que não acabou ainda não, peraí, esse vídeo aqui tá só no comecinho, agora você vai falar sobre o quê? Sobre o cabelo, né, porque a gente tem que finalizar aqui, o cabelo, o cabelo é a moldura do rosto, então a gente precisa caprichar, eu amo o cabelo grande, só que eu não consigo deixar o cabelo crescer, e agora eu tenho a solução dos meus problemas, porque a Irresistível apareceu na minha vida. Irresistível é um site, uma empresa, que vende apliques de cabelos 100% naturais, gente, os cabelos são a coisa mais linda do mundo, gente, eu fico muito cabeluda, eu vou mostrar pra vocês agora como que é, como que funciona direitinho e como que vem. A caixinha vem desse jeito aqui, ó, ele vem aqui dentro, explicando o pacotinho com a sua notinha, e ele vem na caixinha, olha, a caixinha já fala aqui direitinho, super bem explicadinha, e ele vem dentro desse pacote aqui. Nessa parte aqui vem as extensões e aqui vem algumas extras, então é só você abrir o zíper aqui e pegar. Vou mostrar pra vocês. Ele é de clipes, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo? São clipes, você abre assim, ó, pra colocar, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. ó, são clipes que você abre e quando você vai prendendo o cabelo é só você dobrar assim, ó, é tic-tac, né? Ele vem, um desse aqui com quatro clips, que é, ó, o tamanho, esse aqui eu pedi o maior tamanho que tinha, olha o tamanho desse cabelão, nem aparece na tela. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Nem cabe inteiro na tela, vou ficar muito cabeluda já já, vocês vão ver. Vem um de quatro, um de três tic-tacs, e vem cinco desses aqui de dois tic-tacs, tá vendo? São mechas de tamanhos diferentes, porque é pra você colocar em cada pedaço do seu cabelo, às vezes a pessoa não quer um pedaço tão grande, quer cobrir só um pedaço, então vem cinco desses aqui de dois, e vem mais dois desses aqui de um, tá vendo? De um clipezinho. Então bora começar a aplicar essa cabeleira, que é a coisa mais fácil do mundo, ó, eu faço o seguinte, eu prendo meu cabelo, eu começo aplicando aqui embaixo, eu separo aqui embaixo, e prendo esse pedaço aqui de cima, ó, prendo aqui, e pego aquele que é maior, o que tem quatro, tá vendo? De preferência, o seu cabelo tem que tá, é, liso, né? Porque como o aplico é meio liso, ele é mais liso, mas assim, ele é um liso bem natural, assim, meio ondulado, tipo o meu cabelo mesmo. Mas eu prefiro que o meu cabelo esteja liso, com chapinha, porque eu acho que fica melhor adequado. Aí você só vai colocar aqui, pá, aqui, rente a raiz, encaixar e apertar o clipe. Prontinho, a parte maior já está aqui, ó, que é essa parte maior do cabelo. Olha isso, gente, deixa eu baixar aqui pra vocês verem, peraí. Olha esse cabelone, espera aí, que ainda não terminamos. Vai de acordo com o que você quiser, com a quantidade. Eu tenho muito cabelo, gente, então assim, o meu cabelo natural, ele já é muito. Então eu vou botar, assim, alguns, não vou botar tudo, só pra vocês verem mais ou menos como que fica, entendeu? Quando eu quero sair, assim, ó, cabelo derma, tipo Kardashian, como que eu faço? Aí agora eu desço aqui a segunda parte e deixo mais um pouquinho de cabelo aqui e separo aqui, ó, pá, mais um pouquinho. E pronto, né? Eu vou parar por aqui, porque como eu disse, eu tenho muito cabelo. Então se eu continuar botando muito aplique, eu vou ficar com a cabeça desse tamanho aqui e vai ficar muito pesado. Então é pela quantidade de cabelos que você tem. Como eu já tenho o cabelo volumoso, bem cheio, não precisa botar tanta quantidade de aplique assim. Então ele ficou assim, ó, ele se adequa bastante ao meu cabelo. Ele é da cor exatamente do meu cabelo, ó, e fica muito legal. Eu gosto de fazer também, é, rabo de cavalo e botar o aplique. Fica muito legal com aquele rabo de cavalo, assim, Kardashian, Caidão. Nossa, fica muito legal. Eu amo cabelo grande, só que eu não tenho muita paciência de cuidar e agora, sendo mãe, aí ainda fica mais difícil. Então eu super recomendo pra você que é mamãe ter esses apliques aqui, porque você pode ter seu cabelo curtinho, que é mais rápido de cuidar e na hora que você quer dar aquela fatalizada, aquela coisa caprichada no visual, você bota o aplique, tá? Então assim ficou, ó. Eu super indico os apliques da Irresistible Mi. Como eu disse, são cabelos naturais e ficam super adequados à sua cor de cabelo. Eles têm quase todas as cores disponíveis no mercado e têm vários tamanhos. E se você não quiser tão grande assim como o meu, você pode pedir um menor, pode pedir aqui, pode pedir, sei lá, aqui, do jeito que você gostar, entendeu? Tem vários tamanhos. E tem uma novidade maravilhosa pra você, que é leitor aqui do Curiosa Ju. A gente tá com cupom de desconto. Então, quem não gosta de descontinho? Quem não gosta de descontinho? Eu gosto de descontinho. Então a gente tá com cupom de desconto em parceria lá com a Irresistible Mi. É só você digitar esse código que vai estar aqui na tela e vai estar aqui embaixo no box de informações, lá no site, que você vai ter aquele desconto maravilhoso que a gente só gosta, a gente só adora. Então me digam aí o que vocês acharam do meu visual. Fiquei muito morticiada, mas, gente, fiquei o quê? Fiquei Kardashian, fiquei o quê? Aparecida com o quê? Me digam aí se vocês gostaram do meu novo visual cabelodérrima, tá? Me digam o que acharam aqui embaixo nos comentários, se você já conhece também Irresistible Mi. Um super beijo, clica muito no gostei pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram, arroba CuriosaJu, te espero lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho